Ambe News, o blogger do povo Ai como eu adoro, dormir no teu colo Tocar no teu corpo, isso parece um sonho Baby me domina, depois do Pelé Vou te chupar, tipo uma Belé Porque no nosso quarto vai pegar fogo Vai pegar fogo, vai pegar fogo Se você cita, me droga o teu cheiro Chama os combeiros Porque no nosso quarto vai pegar fogo Vai pegar fogo, vai pegar fogo Se você cita, me droga o teu cheiro Chama pro beijo Do jeito que fazes Me chegas no fundo Me tocas no fundo No fundo da alma Acenda minha chama O meu coração Me deixa esse chão Isso vai pegar fogo, bebe Isso vai pegar fogo, bebe Me para no vito, bebe Enquanto eu te rebolo, bebe Vou mexer com o talento, bebe Então não fica lento, bebe Eu e tô lá no quarto Hoje será que tu tá Vizinhos vão pensar Tamo no bota Entra no meu campo E não faz ma tota Eu tô de quatro Sobrando na minha monta Vai pegar fogo Vai pegar fogo, bebe Vai pegar fogo Vai pegar fogo, bebe Vou ser sincera Adoro seu cheiro Chama pro beijo Porque no nosso quarto Vai pegar Vai pegar fogo Vai pegar fogo O blogger do povo Tudo quatro Tudo quatro Mas pega fogo Mas pega fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Oh, oh, oh Oh, oh, oh